Deixemos de desperdiçar tempo. Os dias estão quase acabando. Logo o noivo está vindo. Ele nos encontra com um beijo e diz que fomos escolhidos para um tempo como esse. Nós escolhemos te seguir, abandonando o que conhecíamos, escolhendo carregar a nossa cruz. E se morrermos, morreremos para encontrar a nossa vida em você. Ó Senhor, esse é o meu clamor. Somos um povo ajoelhado, Yeshua. Fixamos os olhos em você, só em você. No more wasting time. The days are nearly over. The groom is quickly coming. He greets us with a kiss and says you have been chosen for such a time as this. We choose to follow you. Forsaking all we know, we're taking up our cross. And if we die, we die. To find our life in you. Oh Lord, this is our cry. We're a people on our knees. We're a people on our knees. We're a people on our knees, Yeshua. And we fix our eyes on you. We fix our eyes on you. We fix our eyes on you. On you alone. Bye bye.